Galerinha, eu tenho certeza em que em algum momento aqui no Brick Heaven você foi entrar em alguma casa que literalmente te chamou muita atenção, né? Por ser uma casa do Brick Heaven linda e maravilhosa e simplesmente o proprietário te humilhou, sabe? Ter te bonito na casa e você ficou muito triste. Mas neste vídeo eu vou te mostrar como você vai fazer para ser desbonido das casas do Brick Heaven e se vingar. Mas tem que assistir até o final, né? Eu tô aqui no Brick Heaven, mas é o seguinte, tem dois jogadores que estão exatamente aqui e parece que eles estão brigando. Deixa eu ver o que tá acontecendo. E olha só, esse jogador de roxo diz isso aqui. Eu tô falando, eu descobri que eu sou do futuro e esse outro diz isso aqui, se você é do futuro eu sou o Batman. E tipo, esse jogador tá vindo aqui não sei onde, sabe? Mas eu vou pegar o meu carro e vou atrás dele pra saber o que que tá acontecendo. E olha só, aquele outro jogador tá vindo aqui e eu disse aqui, entra aí, vamos atrás daquele doido. E ele disse aqui, então você viu? E eu disse aqui, até a parte em que ele diz que é do futuro e você é o Batman sim. E ele disse aqui, esquece a parte do Batman, se concentra naquele maluco. E eu disse aqui, então tá, né? Mas vamos lá, agora eu vou aumentar a velocidade e colocar um turbo nível 2. Bora lá ver o que que tá acontecendo. Por que aquele doido tá indo lá pra praia do Brookhaven? E eu disse aqui, mas o que que tá rolando? Por que ele tá falando que é do futuro? E olha só o que ele disse, sei lá, do nada ele descobriu que veio do futuro. Aí começou a falar umas coisas meio idosas de uma tal pessoa que veio pra acabar com ele. É, isso não faz muito sentido não. E olha só, ele pegou o carro e saiu correndo muito, sabe? Eita, que doidera é essa? Aquele jogador tá falando sozinho ou o que? E olha só o que ele disse, vocês nunca vai me deter. Esse não é o Batman, mas é mais louco que ele. É, isso literalmente não estava nos planos dele pelo jeito, né? Porque tipo, ele parou e pegou um banheiro químico e colocou embaixo dessa ponte. É, acho que o trem chegou e esqueceu de avisar. E isso foi muito engraçado. Eita, isso não foi um trem, isso foi uma bomba mesmo. E olha só, aquele jogador saiu do banheiro e disse aqui, essa foi a melhor obra de arte que eu fiz na minha vida. Esse aí deve ser doido da cabeça mesmo, só pode. Eita, e esse outro jogador que estava comigo não deve bater da cabeça muito bem não. Porque tipo, ele saiu e disse aqui, vamos ver se é o melhor que o meu mesmo. Mas gente, eu tenho uma missão aqui no Brick Heaven e eu tenho que descobrir uma forma de ser desbanido das casas do Brick Heaven. E pra isso eu vou ter que ser banido de alguma casa por aí, né? Mas eu quero saber o que que tá acontecendo com esse jogador, pra ele sair falando do nada que ele veio do futuro. E olha só, aquele jogador é bem doidão mesmo. Tipo, ele deixou a porta aberta, oxe, esse aí tava carregando um míssil ou o que dentro dele? E esse jogador saiu e disse aqui, ganhei, o meu é muito mais bonito. Agora eu fico aqui pensando, aonde é que eu vim parar pra eu ver esse tipo de coisa? É, ainda bem que aquele jogador tirou esse banheiro. E olha só, esse jogador disse aqui, eu tenho que ir, senão ele vai acabar com o meu futuro. E eu cheguei e disse aqui, mas quem? E olha só o que ele disse, o meu eu do passado. Eita, isso literalmente me pegou de surpresa. Porque olha só, esse jogador parece ser bem mais velho. Se ele é do futuro, vamos descobrir, né? E ele disse aqui, eu vou precisar da ajuda de vocês, porque eu não posso interferir, senão eu vou desaparecer pra sempre. E o meu vizinho disse aqui, mas o que que eu tenho a ver com isso? E tipo, ele pegou o meu carro e me deixou eu aqui sozinha? Nossa, agora eu não sei quem é mais doido. Esse jogador, aquele, ou até eu de ter vindo atrás desse jogador aqui. E ele disse aqui, eu te dou uma carona se você me ajudar. É, se bem que não é uma má ideia, né? Porque a minha casa fica lá do outro lado do Brick Heaven. E eu disse aqui, tá, o que você quer? E ele disse aqui, preciso que você vá convencer o meu eu para que ele não se case. Hã? Como assim, gente? Mas o que que tem a ver o cara se casar? E eu disse aqui, mas por quê? E ele disse aqui, eu não posso me casar com aquela folgada. Oxi, como assim? É, gente, ele já disse o bastante. E eu disse aqui, tá, me leva até sua casa, eu vou tentar. E ele disse aqui, diz pra ele que ela é uma folgada, que ela vai querer roubar todos os meus gibis. Gente, isso tá muito bizarro. Tipo, esse jogador veio do futuro pra dizer pra ele não se casar só por causa de gibis. Chegamos aqui nessa casa e olha só, como eu vou falar pra esse jogador? Porque tipo, a namorada dele tá aqui também. Oxi, calma aí. E olha só, o meu vizinho disse aqui, vai logo. E eu disse aqui, vou nada, tá doido? A garota tá lá. É, ainda bem que ela tá de saída. Agora é a minha hora. Mas o que que eu vou dizer pra esse jogador? Ah, eu tive uma ideia. Cheguei e disse aqui, se eu fosse você, eu não me casaria com aquela jogadora. E ele disse aqui, mas por que não? E quem é você pra me dizer o que que eu tenho que fazer? É, agora eu fiquei sem resposta. E tipo, além de tentar ajudar aquele jogador, ainda consegui ser banida. Ah, para, vai. Aquele meu vizinho do futuro me deixou eu sozinha aqui na rua. É, deixa pra lá. Gente, eu acabei de chegar aqui na rua de casa e olha só que doideira. Aquele jogador que disse que era do futuro, tá conversando com aquela jogadora na frente da casa dele. Mas espera aí. Oxi, então esse jogador não é do futuro coisa nenhuma? Tipo, ele literalmente é um doido que queria que a filha não namorasse aquele jogador. E parece que eles estão tendo uma discussão aqui no Brick Heaven. Mas acho que não tá dando muito certo. É, ainda bem que não deu mesmo, porque eu não quero ser uma destruidora de casais aqui no Brick Heaven. E agora eu vou tentar um jeito de ser desbonida daquela casa, pra pelo menos eu avisar aquele jogador. E pra isso dar certo, eu chamei a minha amiga aqui. E agora eu vou sair do Brick Heaven e em seguida eu vou ter que voltar. E prontinho, cheguei aqui novamente. E como vocês podem ver, eu não estou bonida mais. Tipo, quando você sai e volta para o mesmo servidor, você automaticamente tira o banimento. Mas você vai precisar da sua amiga pra você voltar pro mesmo servidor que você foi banida. E já que eu não estou banida mais, então bora lá pra casa daquele jogador, porque eu tenho que avisar ele o que que tá acontecendo. Cheguei e aquele jogador tá saindo com o carro. É, deixa eu ir rápido, porque senão ele vai sair antes que eu fale pra ele. Cheguei e disse aqui, olha, desculpa eu falar da sua namorada daquele jeito. É que um senhor me disse que ele era você, só que no futuro. E olha só o que ele disse. Ah, já sei, nem precisa falar. Eu já sei quem é. É, pelo jeito essa não é a primeira vez. E olha só o que ele disse, mas afinal, como você conseguiu entrar aqui? Eu bani você e eu disse aqui, eu tenho vários truques de como ser desbanida. E esse é um deles. Mas eu vou mostrar todos para você e pra todo mundo que quer ser desbanido no Brick Heaven. Então vamos lá, gente. E pra isso a gente vai ter que ser banido primeiro aqui no Brick Heaven. Então bora lá pra alguma casa aqui no Brick Heaven. E eu tô vendo que tem uma casa bem aqui em cima, gente. E é esse mesmo, tá? Então deixa eu pegar meu hoverboard aqui e vamos aumentar a velocidade disso aqui, né? E eu vou colocar 45 aqui pra gente chegar um pouquinho mais rápido. E a gente vai tentar ser banido aqui. Eu tô achando que eu vou roubar a casa desse jogador aqui, né, gente? É, se é que tem alguém aqui. É, parece que tem sim, gente. Tem algumas luzinhas ali em cima. É, realmente tem uma jogadora bem ali em cima. Deixa eu ver o nome dessa jogadora aqui. E ela se chama Maria Fernanda, gente. Deixa eu tirar meu hoverboard. E vamos entrar dentro da casa desse jogador aqui. E eu quero ser banida. Eu espero que ela me banda aqui no Brick Heaven. E como a casa dela tá fechada, eu vou pegar meu saquinho de pão, gente. Prontinho, saquinho de pão tá aqui. E agora vamos diminuir o nosso tamanho. Colocar no tamanho 5, né? E prontinho, diminuímos aqui. E agora é só a gente tentar entrar dentro da casa dela aqui no Brick Heaven. É, gente. Vamos roubar a casa dela aqui no Brick Heaven, né? E prontinho. Entramos aqui na casa dessa jogadora. E agora a gente vai roubar o cofre dela, gente. Por que nós teremos que ser banido aqui, né? E onde é que fica o cofre dessa casa, gente? Eu não me lembro direito. E tem que ficar, gente, no quarto principal. E olha só onde tá essa jogadora aqui, gente. Vamos vir aqui nesse quarto. Deixa eu ver se tem algum cofre aqui. Eita, tem uma outra jogadora aqui também. Oxi! Gente, tem duas jogadoras aqui. E elas já vêm aqui atrás de mim, gente. Eu tô achando que eu vou ser banida rapidinho aqui, né? E eu vou vir aqui nesse quarto. Vamos ver se tem cofre aqui. É, aqui não tem cofre, não. Deixa eu vir atrás do cofre. É, gente. Fui banida. Fui banida muito fácil. Não deu nem tempo de eu chegar perto do cofre, gente. Mas olha só. Agora temos lá uma casa banida aqui no Brick Heaven, né? Então a gente vai fazer o seguinte. Gente, nós vamos precisar de um amigo aqui no Brick Heaven. Então eu chamei essa minha amiga aqui pra poder tá me ajudando aqui no Brick Heaven. E ela disse aqui. O que que eu tenho que fazer? E eu disse aqui. Leva eu nas costas, né? E prontinho, gente. É só eu aceitar aqui. E agora bora lá entrar nessa casa aqui banida aqui no Brick Heaven. E ela disse aqui. E agora? E eu disse aqui. Agora vamos lá roubar aquela casa. Porque não deu tempo. É, gente. Vamos lá roubar aquela casa aqui no Brick Heaven. Porque eu literalmente não consegui roubar ela, né? Então bora lá, gente. Porque quem tá controlando aqui agora é minha amiga, né? Eu espero que dê tudo certo aqui no Brick Heaven. Eita, vamos lá, querida. Vamos lá. Pega um carro aí pra gente. É, ela não quis pegar um carro não, gente. Eu não sei o que que ela quer aprontar aqui no Brick Heaven não, né? Mas vamos lá. Eu espero que ela leve eu na casa certa aqui no Brick Heaven. É, gente. Ela tá me levando eu aqui na casa, né? Eu espero que isso aqui dê certo. Pera aí. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. É, gente. Pera aí. Deixa eu olhar essa câmera aqui direito. Deixa eu ver se aquelas jogadoras estão aqui em cima, gente. É, aqui em cima parece que elas não estão, não. Será que elas saíram aqui da casa? Eita, eita, eita. Deu certo, gente. Eu consegui passar da área banida. Uhul. Aí sim, hein. Mas será que a porta tá aberta? A porta tá aberta, gente. Uh, maravilha. Aí sim, hein. Agora eu posso roubar o cofre aqui, hein. Pera aí. Eu não. A minha amiga pode roubar o cofre, né? Então bora lá, querida. Uhul. Gente, ela vai ser banida. Ela vai ser banida aqui também. Ô, querido. Toma cuidado, senão você vai ser banida aí. E aí não vai dar certo muito isso aqui não. É, não deu certo, gente. Eu literalmente fui banida junto com a minha amiga aqui no Brick Heaven. Mas também, né, gente, ela enrolou demais, né? Ela podia bem que ter pegado o cofre lá bem rapidinho, né? Mas como vocês viram, eu consegui, gente. Eu consegui sim, mas olha só o jeito que eu vim parar aqui. Eu não consigo nem pular. Pera aí, é verdade. Tenho que saltar aqui pra dar tudo certo. Mas aonde será que foi parar a minha amiga aqui no Brick Heaven? Eita. Ah, garota. Tu me baniu da tua casa aqui. Eu não fiz nada. Eu nem roubei teu cofre. Gente, e aquela garota que me baniu da casa dela? Ela literalmente apareceu e tá me levando pra casa dela, gente. Será que ela quer me adotar? Oxi, ela me soltou. Não, não acredito. Ela fez isso, gente. Ela me baniu duas vezes da casa dela aqui. Ah, não acredito que essa garota fez isso comigo. Oxi, só pra me expulsar da casa dela, gente. Não acredito que ela fez isso comigo. Que garota má. Será que é essa daqui que me expulsou? Não, não é essa daqui não, gente. Mas ela literalmente me expulsou duas vezes da casa dela. Eu tava lá fora esperando a minha amiga chegar, mas ela não veio. Ela tá aqui na praça. Mas não deu muito certo, gente. Fui banida duas vezes da casa? Como assim? E parece, gente, que a minha amiga tá triste. Eu acho que ela não gostou de ser banida daquela casa lá, não. E eu disse aqui, o que que foi? E ela disse aqui, nunca passei tanta vergonha na minha vida. Gente, ela tá com vergonha porque ela foi banida da casa aqui no Brick Heaven? Ah, não creio nisso. E eu disse aqui, vamos lá de novo. Mas primeiro sai do servidor e volta para você ser desbanida. E ela disse aqui, eu já fiz. Nossa, tão rápido assim? E eu disse aqui, o que você tá esperando então? É, gente, bora lá tentar mais uma vez, né? Vamos lá, querida. Que dessa vez você vai conseguir roubar o cofre pra mim aqui no Brick Heaven, gente. Isso eu quero que dê muito certo. Gente, eu nunca tive tanta vontade de roubar um cofre aqui no Brick Heaven. Igual eu tô de roubar o cofre dessa garota aqui no Brick Heaven, sabe? Mas eu espero que a minha amiga aqui consiga roubar o cofre dela. Pera aí, vamos ver se isso aqui tá aberto. É, gente, ela deixou fechada aqui dessa vez. E olha só, a minha amiga pegou um saquinho de pão. Eu não sei se isso aqui vai dar muito certo não, hein? É, eu acho que não vai dar muito certo não. Garota, sai daí, pelo amor de Deus. Não vai banir você de novo. Aí não dá aí, pelo amor. Ô, garota, você é doida? Vai pegar um saquinho de pão justo aqui? E olha só, gente. A garota tá vindo aqui. É, sai fora, garota. Pelo amor de Deus, amiga, sai daí logo, porque senão isso aqui não vai dar muito certo não. Gente, a garota tá vindo atrás. Sai fora, garota. Sai. Você tá doida? Você já me baneu duas vezes essa casa aí? Você tá ficando maluca? Gente, a minha amiga tá indo lá de novo. E como vocês podem ver, eu já fui desbanida, né? Como vocês podem ver aí, né? Vamos lá, querida. Eu espero que eu consiga entrar junto com ela, gente. Eita, conseguimos, gente. Conseguimos, uhul! Agora sim, amiga. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá logo. Pega esse cofre aí. Antes que ela te veja aqui no brick cabin. Gente, onde fica o cofre dessa casa aqui? A minha amiga acho que tá até meio bugada aqui também, né? Porque eu nem lembro onde fica o cofre dessa casa aqui. Não sobe lá, não sobe lá, por favor. Eu acho que aquela garota tá lá em cima. É, vamos descer aqui mesmo. Vai lá, desce lá. Vamos ver o que tem aqui embaixo. É, realmente não tem ninguém aqui. E eu disse aqui, tem um botão no chuveiro. É, gente, tem realmente um botão aqui no chuveiro. É, pra que que serve, eu não sei. Gente, conseguimos achar essa passagem secreta aqui. Será que é aqui que fica o cofre? É, gente, é aqui que fica o cofre. Vamos conseguir roubar esse cofre aqui no brick cabin. Brigadão, amiga. Olha só o que a gente conseguiu achar, gente. É o cofre, sim. É, gente, agora essas garotas vão ter o que merece aqui no brick cabin. Então, eu vou pegar aqui a minha bomba, gente. E vamos colocar... Ah, cadê a bomba, gente? Tô boiando aqui. Cadê a bomba? Ah, tá, a bomba tá aqui. Eu não sei se eu vou conseguir pegar ela na mão. Pera aí, vamos clicar aqui. Eita! Vamos conseguir roubar esse cofre aqui, gente. Então, vamos clicar aqui. Eita, gente. Não deu pra eu clicar, gente. Porque eu tive que saltar. Ah, não, gente. Aí não deu, hein. Mas eu tô achando que alguém conseguiu, gente. Porque eu escutei um barulho de bomba lá que vocês nem imaginam. É, a minha amiga, eu acho que ela roubou mesmo, gente. E ela disse no chat que conseguiu, gente. Eu espero que as garotas não peguem ela aqui, né? Eita, gente. E ela apareceu aqui do nada com esse dinheiro na mão, host. E tipo, ela foi bem espertinha, gente. Porque ela teleportou aqui, né? Ela foi bem mais esperta que eu aqui no Brick Heaven, né? E apareceu esse jogador aqui do nada, gente. E ele tava entregando flores pra mim do nada. Ele tá querendo me carregar aqui no Brick Heaven. O povo aqui não tá muito bem na cabeça, não, hein? Ô, meu filho, deixa a minha amiga aqui. Gente, o garoto tá querendo roubar a minha amiga aqui no Brick Heaven. Sai fora, garoto, pelo amor de Deus. E a minha amiga, gente, ela é bem doidinha. Ela veio aqui na frente da casa da garota e, tipo, ela tá tirando sarro dela disso aqui. Roubei seu cofre. Ai, gente, isso aqui é muito engraçado, viu? E pelo jeito, gente, não é só eu que fui banida dessa casa aqui no Brick Heaven. Pelo jeito, tem mais jogadores que foram banidos aqui, né? Esse jogador aqui, ele também não consegue ultrapassar essa barreira aqui. Eu vi um vídeo no TikTok que a menina pegou uma bolsa e ela conseguiu entrar dentro dessa casa banida aqui. E a gente vai testar, né? Deixa eu pegar aqui minha bolsa de dinheiro, gente. E vamos ver se isso é verdade mesmo, né? Então, vamos vir aqui e vamos clicar várias vezes aqui pra ver se a gente consegue, né? Vamos dar uns pulinhos aqui. Com o saquinho de pão a gente consegue entrar normalmente, mas a gente não estaria banido, né? Mas olha só, gente. Tô clicando aqui várias vezes, mas eu não consigo, sabe? É, gente, não deu certo não, sabe? Deixa eu tentar aqui mais uma vez. É, esse aqui seria a última vez, gente. Não deu certo aqui pra mim, não. Mas tem uma coisa bem divertida que eu quero testar também, gente. Então, eu vou pegar o meu terreno lá do State, sabe? Que tem um avião lá que eu posso pegar ele, né? Deixa eu ver aqui. O terreno do State, gente, que eu quero pegar a casa militar. Que lá tem um avião... No avião não, gente. Aquele lá seria um caça. E vamos pegar esse daqui, né, gente? E eu vou pegar essa mansão militar aqui, gente. Que eu consigo pegar o jato, sim. Jato não, gente. Jato é caça. É caça. Eu tô boiando aqui, né? E vamos lá pegar o nosso caça aqui, gente. E eu quero sobrevoar por cima dessa casa dessa garota aqui no Brick Heaven. Eu quero ver se esse truque lá ainda dá certo aqui no Brick Heaven, né? Vamos vir aqui. E vamos pegar o nosso jato. É, esse aqui seria jato, gente. Eu falei caça. É, um caça, um jato, acho que é a mesma coisa, né? Não sei se é, né? Vamos vir aqui. E vamos pular no nosso jato aqui no Brick Heaven. E eu quero sobrevoar. E eu quero ver se eu consigo passar por essa casa banida aqui no Brick Heaven. Então, vamos lá. Vamos mirar na casa dessa jogadora se é que ela não tirou a casa. É, gente. Ela não tirou a casa. Então, vamos colocar velocidade aqui e bora lá, gente. Bora lá pra casa dessa jogadora aqui no Brick Heaven. Deixa eu diminuir um pouquinho a velocidade aqui, senão a gente vai ultrapassar aqui, né? E vamos vir aqui, gente. Vamos ver se a gente consegue passar nessa área banida aqui. Vamos diminuir a velocidade e vamos descer em cima da casa dela. Será que a gente consegue? Eita, a gente não consegue. Uxi, gente. O caça, ele não passa. Uxi, achei que ele ia passar. Nossa, passou. Passou, gente. Passou. Não, passou só um pedacinho. Não, ele passou só um pedacinho. Consegui passar? Não, gente. Não consegui passar. Vamos ver se eu vim nesse lado aqui, se eu consigo. Vim com essa ponta aqui. A ponta não vai, gente. Não vai. Sobe, 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 sobe. É, gente. Não vai, sabe? Eu achei que dava certo. Ah, não. Vamos ir aqui. Como vocês podem ver, gente, parece que tem uma parede que não deixa mesmo. Deixa eu descer aqui. Vamos ver se a gente consegue, né? Vamos descer aqui. E vamos pular pra ver se dá certo. Uxi, meu caça foi, gente. Ele passou ali, mas ele caiu por cima da casa. Mas olha só. Eu tô aqui numa parede invisível aqui, gente. Numa parede de banimento que eu não consigo entrar dentro dessa casa aqui. Deixa eu aumentar meu tamanho, porque eu tô muito pequenininha, sabe? Deixa eu aumentar aqui. E vamos ficar no tamanho 1, gente. E olha só. Eu nunca experimentei estar em cima, assim, tipo, de um banimento mesmo aqui no Brick Heaven. Isso é muito doido, gente. Olha só a vista disso aqui, gente. É muito doido mesmo. Mas eu acho que daria muito certo se você tivesse um amigo seu aqui no Brick Heaven e pegasse o seu caça e levasse você dentro da sua casa, né? Dentro da casa não. Dentro da casa do jogador, né? E pra mim aqui não deu certo, gente. E olha só, gente. Vou tentar aqui mais uma vez. É, não consegui, gente. Infelizmente não deu certo, sabe? Deixa eu tentar aqui de novo. Vamos ir aqui com o nosso caça. Deixa eu subir ele aqui um pouquinho. E vamos dar uma velocidade aqui pra ele e colocar ele bem no meio, né, gente? Vamos ver se a gente vai conseguir aqui, né? Agora deixa eu colocar ele um pouquinho mais pra frente aqui. E agora vamos descer, né? Vamos descer o nosso caça. Que isso aqui vai dar muito certo. Eu acredito que vai dar muito certo. E aquela jogadora, gente? Elas estavam aqui embaixo, né? É, tá vendo? Uuuh, gente! Olha só o que acontece aqui! Que doideira é essa? Será que vai passar? Passa, 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 passa. Fica aí! Não, gente! Não deu! E a garota ganhou um caça ainda! O meu caça ficou lá dentro, gente! Eu perdi o meu caça aqui no Break Heaven! Ah, não! Ah, não, gente! Além da garota ter me banido aqui no Break Heaven, eu perdi o meu caça ainda! É, mas ela não vai conseguir voar com o meu caça aqui no Break Heaven, não. Porque, tipo, ele tá muito bugadão no telhado dela aqui. Tipo, eu quase destruí a casa dela mesmo aqui no Break Heaven, gente. Isso foi bem doido demais, né? Deixa eu virar aqui. Deixa eu ver se as garotas estão aqui no Break Heaven. Mas, afinal, eu tô aqui sozinha, mas onde foi parar a minha amiga aqui no Break Heaven, gente? Ela tava comigo até agora aqui, sabe? Justo na hora que eu ia precisar dela aqui no Break Heaven. E eu disse aqui, onde você tá, doida? E olha só quem resolveu aparecer. É, a Dondoc apareceu aqui, né? E olha só o que ela disse, gente. Eu tava quebrando uns doido aí. E eu disse aqui, tá, mas eu não fui desbanida ainda. É, gente, mas eu tô moscando aqui, né? É só sair do servidor e voltar aqui de novo, né? E eu disse aqui, eu vou voltar e sair, mas não sai, por favor. É, gente, pra me ser desbanida definitivamente dessa casa aqui, eu vou ter que sair do servidor aqui do Break Heaven. Então eu vou vir aqui no ícone do Roblox e eu vou sair do jogo mesmo. E aí depois eu volto. E prontinho, gente, já voltei na jogada aqui no Break Heaven de novo. E como vocês podem ver, eu não estou banida mais, gente. Será que a minha amiga tá aqui? Será que essa é a mesma casa que eu tava, gente? É, vamos lá, né? E eu acho que sim, gente. Sim, a minha amiga tá me esperando bem aqui na casa da Maria Fernanda. Sim, Maria Fernanda, agora você me aguarde, hein? Eu vou pegar aqui o meu saco de dormir, gente. Agora sim. Eu vou pegar o meu saco de dormir aqui. E vamos colocar exatamente aqui nessa posição aqui, né? Eu espero que fique certo aqui. Agora sim, garota. Agora tu não me escapa, né? E vamos lá pegar o dinheiro dessa jogadora aqui no Break Heaven. Como vocês sabem, quando passa um tempo, gente, o cofre ele regenera aqui no Break Heaven. E agora é a minha vez de roubar esse cofre aqui no Break Heaven. Vamos clicar aqui no chuveiro. E vamos abrir essa passagem secreta aqui. Peraí, peraí, peraí. Vamos entrar aqui. É, prontinho. Entramos aqui. E o cofre tá inteirinho de novo, gente. Vamos apitar o alarme dessa jogadora aqui no Break Heaven. Agora sim, chegou a minha vez aqui, né? Então eu vou pegar aqui de novo, né, gente, a nossa bomba aqui no Break Heaven. Porque da outra vez não deu muito certo. E a bomba tá aqui pra cima. Não sei por que eu tô indo lá pra baixo. E aí, gente, depois que eu roubar o dinheiro dela, eu vou lá em cima e vou me exibir pra ela, né? E vamos estourar essa bomba aqui, né? E prontinho, pegamos o dinheiro aqui, gente. Agora sim, tamo cheio de dinheiro aqui no Break Heaven. Vamos subir aqui, não, peraí. Nessa parte aqui, não. Desce aqui, garota, pelo amor de Deus. Vamos subir aqui e vamos ver o que essa garota vai fazer pra gente aqui no Break Heaven. Peraí, gente, tô entrando errado aqui. Oxê, peraí. Ah, gente, tô esquecendo de abrir aqui. Como é que eu vou sair também, né? Pelo amor de Deus, né? E vamos pegar nosso dinheiro aqui. E a garota deve tá vindo aqui, né, gente? Vamos ver se ela tá aqui em cima. Porque agora roubamos o cofre dela. Eu fui desbanida aqui. E aí ela deve tá pensando, mas como essa garota conseguiu me roubar aqui no Break Heaven? Eu não acabei de banir ela? Como que ela fez isso? Mas não tem ninguém aqui não, gente. É, eu dei muita sorte aqui no Break Heaven, gente. Eu consegui passar pela porta dela e ela não está aqui na casa, né? Ainda bem que deu tudo certo, né? E a minha amiga ajudou muito, gente. Ainda bem que ela me ajudou muito aqui no Break Heaven. E aí